Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar então do pacote das skins de anime que ontem à noite foi lançado na loja Eu tinha comentado uma teoria que o pacote poderia ser lançado aí na próxima semana por conta do dia nacional do anime Mas ele foi lançado antes disso, foi lançado ontem à noite, como dá pra ver o pacote Custa 2.200 V-Bucks, se chama Infiltração Cibernética E mano, levando em conta que tem 3 skins e custa 2.200 É praticamente 700 V-Bucks cada skin, tá ligado? Ou seja, com certeza vale muito a pena, principalmente se você curte bastante anime Tenho certeza que você gostou demais, vale muito a pena você comprar esse pacote Também foi lançado o pacote das picaretas, ferramentas de infiltração Que custam aí 1.200 V-Bucks, como dá pra ver na tela Então se você gostou, não perca essa chance Porque um detalhe importante nos pacotes Geralmente demora um bom tempo pra voltar de novo Então quem sabe esse pacote vai sair da loja em breve E demorar um bom tempo pra voltar E olhem só, aproveitando o assunto de itens Eu quero falar de um gesto que ontem foi liberado Pra você conseguir na sua conta completamente de graça Caso você tenha o passe de batalha Eu estou falando desse gesto em comum Chamado Puff Macio, né? Que pertence àquela classe de itens extras aí do passe Porque, tipo assim, pra você conseguir esse gesto Você tem que concluir 24 tarefas épocas E ontem de manhã, né? Que como foi quinta-feira, foi liberado mais tarefas épocas semanais Ou seja, agora já é possível Você completar mais de 24 tarefas épocas E conseguir na conta esse gesto completamente gratuito Uma galera já tinha conseguido um pouco antes, se eu não me engano Porque muita gente, né? Comprou categorias do passe Então acaba liberando mais desafios épocos Mas, né? Se você começou o passe aí normalzinho Ontem e agora Já é possível, né? Você conseguir na sua conta Esse gesto, né? Completamente gratuito E, sinceramente Eu gostei bastante do gesto É o único item, né? Que não é, tipo, aqueles itens mais chatos, né? Tipo spray, emoticon Que a galera não dá tanta bola, né? O gesto, com certeza O pessoal, né? Gosta bem mais E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero falar É sobre um aviso que a Epic Games colocou no Twitter Sobre o Salve o Mundo, tá? Então, se você joga esse modo Olhem só o que tá escrito aqui Lançamos um hotfix Para ajustar alguns modificadores de aventuras No Salve o Mundo Super monstros causam menos dano ambiental E tem velocidade de movimento reduzida E morteiras, lançadores e arremessadores Foram temporariamente removidos Do modificador de super alcance Apesar, né? De eu focar aqui no modo Bella Royale E, né? Claro, é um aviso interessante aqui no modo Salve o Mundo Caso você goste aí do modo também E já que antes eu falei sobre tarefas épicas Uma parada importante também É sobre algumas tarefas que estão bugadas No vídeo de ontem, né? Eu falei sobre a tarefa Ateia e Fogo a estruturas, né? Que tá bugada em algumas contas Mas, além disso, tem outras tarefas Que até o momento não foram corrigidas E olhem só o que a Epic Games colocou no site deles Problemas com tarefas Descrição As tarefas comuns e incomuns listadas abaixo Representam problemas para registrar o progresso de jogadores corretamente Ou tem que impede jogadores de completá-las Estamos trabalhando em correções para todos os problemas Olhem só as tarefas bugadas Atinge um oponente com um arpão Corrigido em uma atualização futura do jogo Obtenha um acerto na cabeça com um arco Corrigido na próxima atualização do jogo Distância percorrida ao nadar Corrigido na próxima atualização do jogo também E Ateia e Fogo a estruturas trabalhando em uma correção Ou seja, duas missões vão ser corrigidas Já na próxima atualização, tá ligado? Ou seja, na semana que vem Uma delas vai ser corrigida numa atualização futura Pode ser que não seja na próxima semana Pode ser mais e diante ainda, tá ligado? E a tarefa de Ateia e Fogo na estruturas Ainda não foi solucionada Então assim, né, que eles avisaram que todas essas tarefas Foram corrigidas, é claro Eu vou avisar vocês aqui no canal Então se você não tá conseguindo completar alguma dessas quatro tarefas É porque no momento elas estão bugadas, ok? E mano, se você mexe bastante no Twitter Eu tenho certeza que nos últimos dias Você se deparou, né, com muitos jogadores conhecidos Ou a galera, né, no geral da comunidade Compartilhando imagens como essa Que mostra o total, né, de V-Bucks Que você já gastou na sua conta, né Quantas skins você tem na sua conta e tudo mais E isso é através de um site, né, chamado Fortnite.gg Você loga lá no site, né, pra você ver Quanto que vale sua conta, por exemplo O youtuber Cypher, né, acabou compartilhando aí o valor da sua conta Ele já gastou 1.575.500 E-Bucks Ele tem mais de 900 skins na conta, né 3.905 itens A conta do cara, né, vale demais Um absurdo de fato Só que uma parada muito importante É que como muitas pessoas estavam compartilhando isso, né Que é feito um login no site que eu acabei de falar A Epic Games deu um aviso bem importante no Twitter também Alertando que sites não oficiais da Epic Games Assim como esse, né, que a galera fez login Corre risco da sua conta ser hackeada, tá Olhem só o que tá escrito aqui Lembrando que não há nenhum recurso oficial Para verificar as estatísticas da sua conta Não recomendamos fazer login em ferramentas de terceiros para isso Se você acessou alguma ferramenta do tipo Sugerimos que você altere sua senha E garanta que a autenticação de dois fatores Esteja ativada na conta Então a Epic Games fez a parte deles, né Alertando a galera que esses sites São, digamos, que não oficiais Ou seja, podem afetar a sua conta, né Podem hackear a sua conta Fica em risco Já que você faz login, né Coloca acento e tudo mais Só que falando especificamente desse site Fortnite.gg Que a galera entrou, né Para ver quanto que vale a conta e tudo Não fique preocupado Caso você fez login nesse site também Porque o próprio dono do site Avisou no seu Twitter Que ele não fez nada de malicioso nas contas, tá Olhem só o que ele escreveu aqui Para ser claro, o meu site Fortnite.gg Não é afiliado de forma alguma A Epic Games Estou apenas tentando ajudar a comunidade Com guias e ferramentas úteis Não estou fazendo nada malicioso Com suas contas E logo em seguida ele fala também outra coisa Removi o novo recurso de login Porque causava muita confusão Nenhuma conta foi comprometida E vou trabalhar com a Epic Games Para garantir que todos estejam seguros Obrigado novamente a todos Por ser incrível o apoio hoje Porque tipo assim, né A galera acabou ajudando esse site Porque é um site muito útil Que realmente não afeta a sua conta Se você logar O cara, o dono do site Não quer fazer nada de malicioso na sua conta Não quer hackear Ou seja, um site Felizmente completamente seguro Mas como muitas pessoas que eu disse Estavam compartilhando imagens como essa Divulgando o valor de V-Bucks da conta Que é feito através do site A Epic Games nada mais fez Do que a parte deles Alertando a galera Só que eu quero deixar bem claro Que apesar desse site Fortnite.gg Ser confiável Outros sites não são Tá ligado? Então não fique aí logando Qualquer site Fazendo login Colocando sua senha Da conta da Epic Games Porque claro Sua conta pode ficar em risco Com certeza Um assunto bem importante Que eu queria compartilhar Aqui com vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você achou justo O preço do pacote Das skins de anime Sendo bem sincero com vocês Eu achei o preço Mais do que justo Eu achava que ia ser mais caro Tá ligado? Eu até estava pensando Que o pacote ia custar Dinheiro real E não V-Bucks E vamos ser bem sinceros 2.200 V-Bucks Por 3 skins Já vale muito a pena E eu sei que muitas pessoas Gostam de skins Com essa temática de anime Então com certeza É um pacote Aí que a galera Vai gostar demais De comprar na conta Como eu disse Se você gostou Não perca a chance De comprar Porque os pacotes Podem sair da loja Demorar um bom tempo mesmo Aí para retornar novamente E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes E claro né Para todo mundo Que tem um paz de batalha Ficar ciente Que agora já é possível Você liberar na sua conta O gesto em comum Puff macio Completamente de graça Completando como eu disse 24 tarefas épicas Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui